Olá meninos e meninas, tudo bem? Bem vindos a mais um vídeo do canal Peter Toys E hoje é dia de festa aqui no canal É galera, nesse vídeo vocês vão acompanhar a brincadeira Da revelação do amigo secreto das minhas bonecas Baby Alive Olha só quanto presente galera A decoração está demais, não é mesmo? Estou muito ansioso, o que será que tem dentro de cada embalagem? Já já nós vamos descobrir, porque agora as meninas estão se preparando para começar a brincadeira Meninas, vocês já estão prontas? Estamos sim, Peter! Então meninas, vamos começar com a brincadeira! É, uhul, anda! E a primeira que vai começar a brincadeira será a Yasminzinha Assim eu mostro para vocês como que é brincar de amigo secreto, tudo bem? Porque eu vou ajudar a Yasmin Ó, aqui está o presentinho que a Yasmin vai dar para uma de vocês, meninas Oba, será que é para mim, Peter? Não sei, vocês vão ter que tentar adivinhar A Yasmin tirou uma irmãzinha Ah, Peter, jura? Ah, é, eu acho que essa não foi uma boa dica, né? Vamos para a próxima então A irmãzinha dela é super fofinha Ah, já sei, sou eu Será que é você? Não, sou eu Hum, essa dica também está difícil Então vamos para a próxima A irmãzinha que a Yasmin tirou é muito prestativa e sempre está ajudando ela Hum, eu acho que eu já sei Será que você já sabe mesmo? Posso tentar adivinhar? Pode sim Hum, eu acho que a Yasmin tirou a manuzinha Acertou o presente da Yasmin vai para a manuzinha Manu, pode vir aqui receber seu presente Oba, obrigada Yasmin Eu gostei muito dessa embalagem Ai, o que será que é? Posso abrir, Peter? Agora não, manuzinha Ainda tem muitas menininhas esperando para receber os presentes Depois você abre, tá bom? Tá bom, Peter Então agora vamos continuar Aprendeu como se brinca? Aprendi sim Então agora pode dizer quem é a sua amiga secreta Mas dando algumas dicas, hein? Hum, a minha amiga secreta ela é pequenininha Ela é fofinha Hum, já sei, já sei Sabe, Dorinha? Sim, só eu, pequenininha, fofinha Não, Dorinha, não é você Mas você também é muito fofinha Mas vou continuar A minha amiga secreta Ela caiu de um velotron outro dia Porque ela é muito arteira Já sei, já sei Sou eu, a Luana Acertou, Luana Vem cá receber seu presente Tô chegando, tô chegando Cheguei Nossa, Manu Que presente tão grande Ai, Luana Espero que você goste Já tô adorando Ai Posso abrir, Peter? Agora não, Luana Continuamos a brincadeira Depois você abre, tá bom? Tá bom Já agradeceu a Manuzinha? Já sim Mas vou agradecer mais Muito obrigado, Manu De nada, Luana A minha amiga secreta Ela é muito legal Muito divertida Eu tô muito arrisada com ela É uma amiga Ou é uma palhaça? E agora essa minha amiga secreta Me fez rir mais uma vez Ai, 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 Dorinha Só você mesmo O quê? Sou eu? É você sim, Manzinha Pode vir aqui Oba Nossa, nossa Que presente tão enorme, Luana Ai, espero que você goste, Manzinha Ai, eu também Espero que eu goste Mas eu vou gostar sim Porque eu sei que você me conhece Muito bem, Manzinha Ai, que bom Então agora eu vou abrir o presente Não, agora não, Dorinha Deixa pra mais tarde Agora você tem que dizer Quem é a sua amiga secreta Dando algumas dicas, tá bom? Tá bom Lá vai A minha amiga secreta Ela é loirinha Hum, o olhinho dela é azul Ela é muito linda Calma, gente, calma Não sou eu Não sou eu É outra, tá? É outra Ela é muito fofa Eu amo muito ela E ninguém vai acertar Então eu vou falar logo É a Bia Ah, Dorinha Só eu? É sim, Bia Você é muito linda Assim como eu Mas é linda também Ai, brincade, Manzinha Ai, eu espero que você goste do seu presente Ah, eu vou gostar sim Se foi dado com carinho Eu vou gostar Ah, foi sim Com carinho E também com um lacinho E um papel de presente Não, espero que você goste Obrigada, irmã Agora é minha vez Hum, vamos ver se eu vou aprender a brincar Ah, a minha amiga secreta Ela é pequenininha Mas ela é grande Ela é calminha Mas ela é agitada Ô, Bia Tá um pouco difícil É pequena, mas é grande É porque ela é pequena Mas ela é alta Ela é novinha Quase um bebê Mas ela já é muito agitada Hum, nessa vez até eu Tô começando a desconfiar quem seja, hein Ah, Feta Você não vai lhe brincar Ai, tá bom Deixa eu continuar A minha amiga secreta Ela ainda não sabe falar muito bem Mas todo mundo entende ela Hum, e aí? Já conseguiram adivinhar? É a Nina? É sim, é sim Vem cá, Nina Eba, eba Pesante, pesante Espero que você goste, Nina Pia, pia É pia E aí, Nina Dá uma pista de quem é sua amiga secreta Alice, Alice Nossa, Nina Que pista boa Ai, Nina Ai, que linda essa embalagem de presente Eu gosto muito de azul Pia 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 Obrigado, Nina Bom, eu vou começar A minha amiga secreta É uma menininha muito confortada Ela é muito educada e muito linda Ela sempre tá super na moda E me dá dicas de penteados E aí, a minha amiga secreta é a Sofia Vem cá, Sossô Oi, Alice Obrigado por me chamar de linda De nada, Sofia É a pura verdade E você sempre me dá dicas de penteados Obrigada, irmãzinha Nossa, que presente bonito Gostei muito da embalagem Ô, Peter Não, Sofia Não pode abrir agora Ah, tá bom Eu abro mais tarde, então Hum, vou começar A minha amiga secreta Ela é uma lindinha Eu já até arrumei o cabelinho dela em um vídeo aqui Ficou fácil agora, né, pessoal? Já sabem quem é? A minha amiga secreta é a Isabela A Bela Ai, Sofia Obrigado, nossa Eu não sei nem o que dizer Ah, espero que você goste Já gostei, já gostei Hum, o presente cai O presente não cai mais não, tá? Vamos lá Hum, a minha amiga secreta É uma irmãzinha muito fofa Ela é uma das mais altas aqui de casa E ela também é super inteligente Ela sempre me dá dicas e me responde perguntas quando eu não sei E aí, pessoal Já sabem quem é? A minha amiga secreta é a Sara Oi, Bela Obrigado De nada, Sorinha Espero que você goste do presente Eu escolhi com muito carinho pra você Ah, se foi com carinho, então eu vou gostar Hum, deixa eu pensar, deixa eu pensar A minha amiga secreta é uma irmãzinha super estilosa Ela tem os cabelos bem longos e loiros Ah, e ela também tem mechas rosas no cabelo E aí, pessoal de casa Descobriram quem é, Bela? Nossa, o presente dela caiu Pera Pronto, tudo sob controle E aí, já descobriram quem é, né? A minha amiga secreta é a Elisa Oi, Sorinha Muito obrigada por me chamar de estilosa É a mais pura verdade, Elisa Você é muito linda E espero que gostem do presente Ah, com certeza eu vou gostar Gente A minha amiga secreta é uma bebê muito fofa Eu chamo de bebê porque todos nós somos Mas ela é até mais alta do que eu Ela é super fofa e muito brincalhona E aí, adivinharam, né? A minha amiga secreta é a Carol Oba Oi, Elisa Que linda essa embalagem de presente Já gostei só da embalagem Ah, e espero que você também goste do presente, né? Vou gostar sim, Elisa Tenho certeza Gente, gente Eu tenho certeza que com a primeira dica vocês já vão acertar Querem ver? A minha amiga secreta é fera nos esportes E ela adora andar de skate Claro É a Laura Ai, Carol Nossa, eu sou fera no skate, é? Claro que sim Eu não conheço nenhuma baby life candy tão bem como você Obrigada, irmãzinha Se quiser eu te ensino Ah, deixa pra lá Deixa pra lá Gente A minha amiguinha secreta é pequena no tamanho Mas é grande na fofura Ah, e ela também é curtinha E ela ainda não sabe falar E eu vou contar logo quem é É a Gabizinha Vem cá, Gabi Ou melhor, Peter Ajuda a Gabi a chegar até aqui Pronto, pronto A Gabizinha já chegou Ó, Gabi Presente pra você Olha, Laura Eu acho que ela já gostou Ela não tira o olho da embalagem Espero que sim, Peter Afinal de contas Foi com muito carinho Então ela vai adorar Galerinha, eu vou ajudar a Gabizinha Assim como eu fiz com a Yasmin, tudo bem? Bom, a amiga secreta Da Gabizinha É uma baby life Que adora cantar E aí Vocês já sabem quem é? Ela já fez até um show aqui pra vocês no canal A bebê que a Gabizinha tirou É a Mel Ai, ai Nossa, obrigado, gente Vocês acertaram na mosca Ou melhor Acertaram na bebê Nossa, que presente lindo, Gabi Vamos lá, gente A minha amiga secreta Também é a bebezinha aqui do canal Ela fala pouquinho Mas ela já está aprendendo a falar mais Não é a Gabi Porque ela já foi A Yasmin é muito pequena A Nina já foi também E aí Já descobriu, não, quem é? Bom, a minha amiguinha secreta É a Helena Ó, Helena Vem cá ganhar o seu presente Olha só que legal Ó, pelo visto ela também gostou, hein? Galerinha Eu também vou ajudar a Helena, tá? Bom, a irmãzinha Que a Helena tirou aqui no Amigo Secreto Ela é muito fofa Tem o cabelo de cachinho Já acertaram, né? Tenho certeza que vocês já estão sabendo E o nome dela começa com a letra T E aí, já sabem quem é? A amiga secreta da Helena É a Thaís Pode vir, Thaís Tá chegando, tá chegando Cheguei Oba, Helena, obrigado Que legal que você me tirou Olha só que presente bonito Bom, deixa eu pensar Ah, já sei A minha amiga secreta Ela é ainda um bebê Ela não fala E também não anda Mas tá pensando Que porque ela não anda Ela fica parada? Não, não, não Porque ela sai engatinhando Pela casa inteira Aí ficou fácil, né galera? A minha amiga secreta É a Rebeca Vem cá, Rebeca Galerinha, eu também vou ajudar a Rebeca Tá bom? Bom, a amiga secreta da Rebequinha É uma menininha que ajuda muito aqui também As irmãzinhas menores E ela tem uma missão muito legal Que é ser bombeira E aí, já descobriram quem é? A amiga secreta da Rebeca É a Maria Oba, oba Presente pra mim Que legal Obrigado, Rebequinha Nossa, que presente bonito Posso abrir, Peter? Ah, já sei Só depois, né? Isso mesmo, Maria Tá bom Vamos continuar a brincadeira Bom, galera Eu acho até que vocês já sabem Que é a minha amiga secreta, né? É só ver quem ainda não foi Mas mesmo assim eu vou dar algumas dicas Para ajudar vocês aí de casa A minha amiga secreta É uma bebezinha muito fofa Ela não anda e não fala Mas encanta a gente com tanta fofura A minha amiga secreta É a minha irmãzinha mais nova A Yasmin Oh, bebê Presente pra você É, a Maria te trouxe um presente Legal, não é? Depois a gente abre, bebê Ó, a carinha dela olhando pro presente Já quer abrir agora, não é? Galera, e agora é minha vez De dar um presente Para uma baby alive Sabe o que acontece? Tem uma bebê Que chegou aqui Depois que a gente já tinha feito A brincadeira do amigo secreto Vocês já sabem De quem eu estou falando, né? Pessoal de casa aí Que é ligadinho no canal A Kelly A minha baby alive comilona Chegou depois Então esse presente aqui É especial pra Kelly Pra Kelly não ficar sem presente, né? Kelly, come here, please I have a gift for you Kelly, pode vir aqui, por favor Eu tenho um presente pra você Kelly, this gift is for you I hope you enjoy it Oh, thank you, Peter Thank you I'm so happy I love you so much I love you too, Kelly Agora eu e todas as babies Aqui do canal Gostaríamos de desejar a vocês Que nos acompanhem o ano todo Um Natal de muito amor Um Natal de muita paz E que o Menino Jesus Se faça presente todos os dias Na vida de vocês Feliz Natal, galera! É, Feliz Natal! Feliz Natal, pessoal! Feliz Natal! 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 Feliz Natal!